Se o mundo conseguir ver Cristo em você, ele vai odiá-lo, mas se não, ele o amará. O Evangelho verdadeiro não nos diz venha a Cristo e se torne rico, pelo contrário, ele diz venha a Cristo e enfrente a oposição do mundo da religião organizada. Não há verdadeiramente felicidade no mundo. Felicidade falsa e superficial no mundo é um produto de exportação do inferno e você pode estar sendo consumidor dessa felicidade. Falsa, sim, ilusória. Ou decidimos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus ou decidimos voltar cabisbaixo para trás e assim triste será o nosso fim. Mas se você optou passar pela cruz, saiba que vai chegar o dia em que quando chegarmos diante dos portais da cidade celestial, a cruz será substituída por uma coroa porque no céu não há e não tem lugares reservados para cruzes, mas sim há coroas reservadas para os valentes do Calvário que permanecerem pela graça de Deus. Deus abençoe.